Tem uma outra pergunta aqui também, que é sobre o nosso robô montado com o Spike. Nosso robô está apresentando instabilidades ao andar reto. Você sabe o que isso pode provocar, mas ele possui uma estrutura instável. Olha, eu estou recebendo muitas perguntas de pessoas que estão tendo problema com o Spike, principalmente dos motores. Mas eu não acho que é mecânica no Spike, porque pelos testes que eu fiz com o Spike, de andar reto, ele é muito preciso. Inclusive eu tenho um vídeo no canal que eu avalio qual plataforma anda mais reto, se é o Spike ou se é o V3. E é monstruosa a diferença do Spike para o V3. O Spike é muito mais preciso em questão de andar reto. Sem o giroscópio ele anda praticamente perfeito. Com o giroscópio ele anda praticamente perfeito. O V3 só chega perto do Spike, só fica ali parelho, com a performance praticamente idêntica, quando você utiliza o giroscópio. Quando você utiliza o giroscópio. Se você não utiliza o giroscópio, aí o V3 vai totalmente para o lado. Eu acho que o problema... Eu diria que tem duas possibilidades que podem fazer o seu robô andar inclinado. Ou a programação, é você estar fazendo alguma coisa na programação que está equivocada, que tem que ver de alterar. Ou então é a construção. Vocês estão colocando talvez uma parte do seu robô muito pesada para um lado e aqui para o outro. Ou alguma coisa que o seu robô está batendo na roda. Então eu acho que pode ser um desses caminhos. Eu não acho que deve ser os motores. Eu acho que deve ser ou para uma ação ou algum detalhe ali de construção. Que imagino que quando se descobrir o que é, vai ser tranquilo resolver. Sem a foto do seu robô, sem a foto da programação, fica muito complicado eu diagnosticar. Porque podem ser um quilhão de razões. Mas eu começaria pela programação. Botaria uma programação assim, simples. Botar para andar para frente. Com o bloco rosa. Lá, iniciava os motores. Defini portas. FE. Defini velocidade e colocava para o meu robô andar reto. E via se ele ia andar torto. Se ele andasse, aí beleza. Aí não é programação. Aí eu veria a construção, se tem alguma coisa batendo na roda. Se não for a construção, que eu acho que seria difícil. Se não fosse a primeira opção. Se não for, é realmente os motores. Mas aí os motores eu acho que seria o meu último teste, talvez. E aí eu utilizaria aquele testador de motores que eu falei em uma outra mentoria. Que inclusive eu estou querendo gravar esse vídeo para o YouTube. Porque esse testador é muito bom. E eu acho que vai tirar muitas dúvidas de vocês em relação a verificar se é realmente o motor ou não. Porque eu tinha muitas pessoas que estavam me perguntando isso do Spike. Quero trocar o kit. Mandar mensagem para a instituição. Falar que veio errado o kit. Veio quebrado. E... Então... É isso. É isso. Tchau.